Planejamento e corte das costas sobre o morim. Então, você verifica a altura da blusa. A gente deixa sempre um espaço em torno de dois dedos na parte superior e inferior. As costas, elas são com o lado direito e esquerdo separados. Então, você pode dobrar o morim ao meio. Alinhar o centro das costas com a orelha do tecido. Então, a gente busca alinhar essa orelha com a régua reta e com um molde. E aí você pode prender o molde sobre o morim. Pode fazer pequenas marcações também com o lápis, né? Para que fique alinhado o centro das costas com a borda da orelha do tecido. Prendendo com alfinetes, agora você verifica o espaço para o estudo do revel. Então, o revel do decote e costas também não tem dobras. Você pode alinhar com a paralela, né? Do centro do decote com a dobra do tecido. Dessa maneira, a gente alinhou a orelha, então a dobra fica exatamente no fio do tecido. Você alinha a régua com a dobra no sentido fio e organiza o molde, respeitando a marcação do sentido do fio nesse molde. Prenda com os alfinetes. Após presos os moldes sobre o morim, você desenha com o giz ou com o lápis o contorno desse molde, todas as sinalizações de pique. Verificando que todo o molde esteja desenhado. Da mesma maneira, o revel da cava, costas. Todos esses moldes terão um corte simples, então, por isso que é identificado no molde duas vezes, porque você precisa dele duas vezes no tecido. Retire todos os alfinetes, separando o molde de papel do tecido, mas volte a prender as duas folhas de tecido com o alfinete. Dessa maneira, você vai garantir que o corte do tecido, que vai gerar o lado direito e o lado esquerdo das costas, será simétrico e exato. Então, faça com os moldes do revel, retire o alfinete, retire o papel, mas prenda novamente as duas folhas de tecido. E faça o corte das costas. A dica é que nós façamos sempre o estudo dos moldes maiores, depois os menores. visando sempre aproveitar melhor o tecido. Agora, o revel da cava, sempre uma mão segurando a parte que está sendo cortada. E os excessos de tecido são retirados. Esse é o revel do decote. Nós temos o centro e o ombro. É importante marcar, porque eles são muito parecidos nesse molde. Nós temos o tecido das costas e dos revés. remova todos os alfinetes. Verifique que o tecido está cortado exatamente como o molde de papel. E esse tecido, ele deve estar espelhado. Aqui um lado, vai tirar o lado esquerdo do corpo e o outro lado direito. é importante você já organizar os moldes dessa maneira, né? Agora, prenda o tecido sobre o molde de papel das costas. E dessa maneira, você pode desenhar esse um centímetro que será a linha de costura no centro das costas, onde será aplicado um zíper. o ombro. Então, você pode utilizar a régua reta para auxiliar nessas marcações das linhas, copiando exatamente a marcação que está no molde de papel. na cava, decote. Sempre verifique que todas as partes estejam com um centímetro. agora, desenhe a pence de cintura e de ombro. Lembrando que as laterais é a linha cheia, o centro da dobra é tracejado. Os piques para a linha de altura do busto. Agora, você espelha o molde de papel. que deve ter identificado as linhas de costura. Então, nesse molde, você pode estar desenhando agora, né? Do lado do avesso do molde, para que a gente possa transportar depois para o corte de tecido. Ele tem a marcação feita com a carretilha. Fica fácil fazer essas identificações com o grafite no papel. A gente está fazendo o uso da régua francesa. Sempre respeitando exatamente o desenho do molde. da pence de cintura e da pence de cintura e da pence de ombro. centro e do centro. E o sentido do fio. Alinhe a folha de tecido sobre o molde de papel. Prenda com alfinetes. É o mesmo procedimento que foi feito com o anterior. O anterior vestia o lado esquerdo do corpo. E essa parte espelhada vai vestir o lado direito do corpo costas. E copie essas linhas de um centímetro para a folha de tecido. Exatamente como está identificado no molde de papel. pence de cintura. Pence de cintura, decote, ombro, pence de ombro. A cava e a lateral. Então, a gente tem aqui o molde espelhado das costas. Lado direito e lado esquerdo. Agora, a identificação das linhas de costura no revel de cava e decote. Então, é importante posicionar eles sempre espelhados no lado direito e lado esquerdo. A gente está prendendo a folha de tecido sobre o papel do molde da cava costas e vai vestir o lado esquerdo. Então, a gente está marcando aqui um centímetro da linha de costura. Espelha o molde, prende o tecido sobre o molde de papel com alfinetes e repete a mesma execução, copiando exatamente a marcação do molde de papel sobre o tecido. Agora, o decote, costas. Então, organize e sempre verifique que está o espelhamento correto. Aí, prenda a folha de tecido sobre o papel e faça as marcações de um centímetro da linha de costura. Do lado direito e do lado esquerdo. Sempre verifique que está sendo espelhado. Marque a linha de um centímetro de costura. Aqui nós temos o jogo completo, então, do revel de cava para costas e o revel de decote. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri